E aí, beleza? Você que baixou Cities Skylines 2 e não tem ideia de como jogar, fica tranquilo, pega um café, senta, relaxa, que eu vou tentar te explicar todos os pontos de uma forma muito simples e fácil pra você começar a sua jogatina e se divertir com o jogo que é a parte mais importante, vocês precisam aproveitar. Então, sem muita enrolaçada, primeiro ponto que vocês vão ser obrigados é escolher o mapa, tá? E cara, cada mapa tem a sua particularidade, tá? Alguns mapas tem áreas para construir maiores, outros tem mais recursos, as conexões externas é tudo aquilo que a gente pode se conectar com outras cidades. Então, assim, escolhe aquele que vocês acham que é mais divertido e ponto final. Eu vou escolher esse aqui pra gente fazer o nosso tutorial. Vou botar aqui, ó, desbloquear tudo, tá? Pra gente poder ter uma ideia aqui e dinheiro ilimitado só pra mim poder mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos iniciar o jogo e vou pedir pra vocês aí, já pegou café, já deixou o like e já se inscreveu? Então, vamos pro nosso tutorial aqui pra vocês entenderem como funciona o jogo. Primeiro ponto, quando a gente começa no mapa, cara, primeira coisa, avalia a tua cidade. Avalia pra onde vocês podem crescer, avalia como é a estrutura aqui da terra, pra vocês terem noção de como vocês vão planejar a cidade de vocês. Segundo ponto, muito importante, aqui no izinho, a gente tem todos os detalhes da cidade. Quando vocês começarem, vocês não vão ter desbloqueado esses pontos aqui, tá? Isso aqui ele desbloqueia com o tempo e conforme a cidade vai crescendo. Então, aqui, vias, vocês vão ter todo o relatório de vias. Tráfego também, um relatório que vocês vão usar, vai por mim. Eletricidade, o consumo aqui, conforme vai aumentando a cidade, é mais consumo. Água e esgoto também. E aqui, controle de desastre. Tem incêndio e resgate. Tem a parte de reciclagem, tem a parte de sistema de saúde. Enfim, polícia, administração, educação, telecomunicações, que é muito importante. O pessoal reclama muito sobre internet, velho. É. Correio. Tem aqui também o transporte público. Parques, lazer, turismo. Conexões externas, tá? E aí vai, cara, escritórios, industrial. Isso aqui é a zona de loteamento, tá? Depois eu vou explicar pra vocês ali com mais detalhes. Nível de construção. Felicidade das pessoas aqui dentro da cidade. Riqueza da população. Disponibilidade de local de trabalho. Poluição da água, isso vocês têm que ficar bem esperto. Poluição sonora, poluição do solo e o mais importante, quando vocês começam, poluição atmosférica. Por que que é o mais importante? Vocês vão perguntar. E eu vou responder. Porque aqui tu consegue ver pra onde tá indo o vento. E exemplo, se eu construir aqui um bloco. Vou fazer aqui de qualquer jeito aqui, só pra gente deixar bem explicado pra vocês. Cara, a gente fez aqui. E daí aqui eu vou fazer mais uma via. Porque eu quero fazer bem rapidinho. E eu quero... Fique pronto logo. Tá? E aqui eu vou ligar essas duas vias e acabou a história. E tu botar, cara? As indústrias aqui. E as casas aqui. E, velho, a tua população vai viver doente, tá? Porque todo o vento, toda a poluição tá indo pra dentro das casas. Então, o que que vocês precisam fazer? Colocar as indústrias e as casas em lugares que não vai ter essa poluição pelo ar, tá? Então, é algo que vocês precisam ficar esperto. Então, a primeira coisa é ver a posição do vento. Beleza? Vamos sair aqui e vamos destruir isso aqui pra gente poder explicar pra vocês também com mais calma. Cara, vamos deletar tudo isso aqui. Tá? Tararã. Tararã. Não tem, não tem. Não quero ninguém morando aqui. Sai daqui. Porque, beleza. Beleza. Depois dessa explicação sobre o vento, então a gente, nesse mapa, a gente já considera que as indústrias tem que ficar pra cá, por causa do vento. E as casas para cá. E show de bola, tá decidido. E aí, cara, vou fazer aqui um começo bem simples. Quando começa o jogo, vocês não têm todas essas vias, tá? Vocês vão ter só essas aqui. E as vias de quatro faixas. Essas vão ser as maiores que vocês vão ter. E eu vou passar já aqui algo pra cá. E mais uma rua pra cá. Só pra gente poder fazer um quadrado aqui. Bem basicão, tá? Cara, olhando esse mapa, as indústrias precisam ficar aqui. Certo? E as residências pra cá. Porque aí a gente não vai ter a poluição das indústrias vindo para as casas, cara. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro pra vocês e que é muito importante. Beleza? Depois disso, gurizada. Deixa eu apagar aqui pra gente não ficar com alerta, com nada. Deixa eu tirar aqui as ruas. Tentar explicar com o maior número de detalhes pra vocês aí, tá bom? O que que vocês precisam decidir? O tamanho do grid. O que que seria o grid, tá? O grid seriam os bairros, tá? As localidades ali, os residenciais, tá? O que que eu sempre tenho, tá, cara? Eu sempre tenho a ideia. Eu sempre construo blocos de 12 por 12. Vou fazendo aqui agora, ao vivo. 12 por 12. O que que é o 12 por 12, tá? São cidades como Barcelona, na Espanha, eles têm esse padrão de 12 por 12. Já Portland, nos Estados Unidos, eles têm um padrão um pouco diferente. 80 e 8 por 88, tá? E são quadras um pouco menores, tá? E vocês podem dizer aí, cara, o que que vocês acham melhor, tá? Não existe certo, não existe errado. Existe o que vocês têm vontade de fazer. Se a gente for aqui pra América do Sul, a gente tem Buenos Aires. Como que Buenos Aires faz? 128 por 128. Também é muito bom. O que que acontece, tá? É que fica um... Ah, esse aqui ficou torto pra um caramba, né? Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui. Ó, deixa eu fazer aqui. 128. 128. Fechando em 80, 90 e com 128. O que que acontece? Se fizer as quadras de Buenos Aires, cara, fica um quadradinho em branco. Mas, cara, depois com toda a área construída, tu nem percebe isso. E é uma boa opção, tá? Eu vejo que fica bem organizado. 128 é um bom tamanho para os cruzamentos, tá? E aí, depois a gente tem de New York City, que é 312. Tá? 312. Por, deixa eu lembrar, 88. Aí, eles são... É uma quadra mais estreita, né, cara? Mas, mesmo assim, ela é grande. Tá? Ela é grande, só que é mais estreita. Porém, encaixa muito bem nos Cities e Skylines. Porque o tráfego, o trânsito, flui muito bem. E aí, depois, cara, a gente tem a cidade de Salt Lake City também. Que ela é bem maior. Aí, elas são blocos de 240, tá? Por 240. Não vai nem caber aqui. Ob. Então, assim, é um bloco bem maior. Eu vou te falar que eu não curto muito fazer esse tipo. Porque a gente perde muito espaço. Principalmente aqui no meio, tá? Fica um espaço em vão. Então, se vocês gostam, tá? E aí, é uma dica de ouro. De fazer cidades assim, com bloco maior. E quiserem passar uma... Uma rua de pedestres aqui no meio. Fica bem legal, tá? Então, dá pra gente também utilizar isso aqui, ó. E aí, o que que acontece? Só vai ficar essa brecha aqui no meio. E tu vai ter bastante acessibilidade. Se tu quer ter áreas de pedestre, cara. Recomendo fazer essas quadras um pouco maiores. E fazer o transversal de faixas de pedestre, tá bom? Então, cara. Tem um, dois, três, quatro, cinco tipos aqui. Tô dando cinco opiniões pra vocês. E, cara. Faça aquela que vocês mais gostem, tá? Então, espero que essa dica seja boa pra vocês. Vou apagar aqui tudo. E assim, cara. Ser bem sincero, tá? Não existe o certo e o errado, tá? Todas elas, o trânsito fica pesado. Em algum determinado momento. Porque o trânsito é controlado por IA. E, às vezes, não funciona bem, tá? Então, assim. Na minha opinião. Todas elas funcionam. E vocês fazem aquela que vocês gostam mais, tá bom? Então, assim, ó. Vamos lá. A gente tá aqui. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo pra lá. Ah, meu Deus do céu. Um exemplo pra vocês. Cara, quero fazer a de New York City. 312 por 88. Porque eu gostei. Vamos lá. 88. Deixa eu ir mais pertinho aqui, ó. Pega da tua principal. 88. E aí, 312. Cara, fica bem bom. Eu gosto, tá? De fazer assim. Por quê, tá? Os cruzamentos, eles ficam longes. Bem longe um dos outros, tá? O que que eu costumo fazer? Uma primeira via grande com 312, tá? Mas aí é minha opinião, tá? Vocês acham que eu tô errado? Não façam. O que que eu costumo fazer? Uma via assim. E depois, eu costumo vir com vias melhores. Com quadras melhores de 112 por 112. Isso é o que eu costumo fazer, tá? Então, sempre quando a gente fala em grid ali, ó. É isso aqui, cara. São as quadras. E não quer fechar. Isso é um problema, tá? Eu não sei, cara, como resolver. Às vezes, ele não quer fechar. Aí, como é que eu faço, tá? Eu venho aqui, desabilito todos os itens. E aí, eu faço manualmente ali pra fechar nos 90 graus ali, ó. Bom, 90 graus, fechou certinho. Então, assim, esse aqui, cara, é o controlador das vias ali. Tem o aderir à geometria. Bom, enfim, tem vários itens aqui. Não vou explicar todos, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Se vocês quiserem que eu faça o segundo vídeo aí, explicando outras coisas também. Deixem nos comentários aí que eu posso trazer pra vocês, tá bom? E aí, cara, use a sua imaginação. Eu gosto muito desses 12... Desses 112x112. Fica bem organizadinho. Cara, fica muito bonito, tá? Fica com mais cruzamentos, sim, fica. O trânsito, às vezes, dá uma enroscada. Mas, cara, é um jogo e eu gosto de ver a cidade muito bonita e muito quadradinha, bem perfeitinha, tá bom? Depois disso, cara, quando tu começou, tu monta ali a tua estrutura, onde vai ficar as tuas primeiras residências. E aí, tu monta onde vai ficar a tua indústria, tá? Bota pra cá. E vamos fazer um gridzinho aqui também das indústrias, tá? Então vamos puxar aqui, ó. E vamos puxar um 88x312. 312. Fecha aqui em 90 graus. Fazer 88x312. Fazer só dois aqui, tá? Então, pessoal, olha só. Aqui é onde vai ficar as nossas residências. Vou fechar aqui pra gente poder dar um play aqui e vocês entenderem bem o que eu tô falando, tá? Deixa eu deixar com 90 graus. Ficou torto, passou um pouco. Às vezes o cara tá com um pouco de pressa. Não dá pra ter pressa, tá? Façam devagar. Porque é melhor fazer devagar e fazer uma única vez. Do que fazer rápido e tem que fazer duas. Aqui ficou fora, tá? E beleza. Então tá. Já definiu aqui onde ficou a nossa parte residencial e as indústrias, tá? Muito importante. Primeiro ponto. A gente precisa ligar a eletricidade. Como é que a gente liga a eletricidade? Ou a gente cria uma usina, tá? Que é o que já vai estar liberado. Só que vocês têm que pensar que a manutenção dela é cara, tá? Tem poluição e tu tá começando o jogo. Tu precisa de dinheiro. Então economiza. Palavra chave, tá? O que eu sempre faço? Eu vou de estação transformadora. Boto aqui perto. Já conecta na via. E aí eu pego linha de energia. Conecto lá na linha que vem da cidade vizinha. E pronto, cara. Tá abastecido com energia a nossa cidade. Depois disso, o que a gente tem? A gente precisa fazer a questão de água e esgoto. Água, a gente só tem o escoadouro de esgoto. Ou seja, a gente vai poluir a água de qualquer jeito no começo do jogo. O que vocês precisam se preocupar, tá? E é de padrão. Vocês precisam olhar pra onde está correndo o rio. O rio tá correndo pra cá, ó. E o lago, não sei. Então assim, se eu boto o escoador aqui. E aí depois a gente precisa botar uma estação de bombeamento de água. E se tu botar a estação de bombeamento aqui. Ferrogrizada. Por quê? Vai pegar água suja e o pessoal da tua cidade vai ficar doente. Vai reclamar e tu vai ter problemas. Então o que tu faz, cara? O escoador tá aqui. A gente vem aqui com a nossa bomba de água, tá? Beleza. Vocês estão vendo o que tem aqui, ó. Requer via. Tubulação de água não conectada. E aqui tubulação de esgoto. Ou seja, vocês precisam conectar esses itens. Tubulação de esgoto. Aí tu vai aqui nessa gotinha da água. Tubulação de esgoto. Clica ali e arrasta até uma rodovia. Rodovia, faixa, qualquer coisa. E já conectou ali. Vocês vão ver que já sumiu aquele ícone, tá? Depois disso, aqui também precisa de eletricidade. Mas aqui é mais fácil. Aqui a gente vai puxar uma rua daqui até aqui. Só pra gente simplificar. Porque daí já mata ali vários pontos, tá? Já matou eletricidade, esgoto, tudo. Beleza? Então agora a gente já tem eletricidade. A gente já tem água e a gente já tem esgoto. O que mais a gente precisa? Nada. Tendo isso, já é o suficiente pra começar a cidade. E aí a gente vai pra parte de zoneamento, tá? E eu procurei bastante vídeos aí no YouTube e não encontrei, cara. O que que eu faço nas minhas partidas e sempre costumo fazer? Antigamente eu fazia uma zona total aqui assim. Pegava uma rua, separava pra cá. Fazia aqui. Fazia um bairrozão aqui, ó. De 112 por 112. E, cara, fazia assim, ó. Um blocão gigante. Fazia aqui, ó. Pra vocês terem uma noção. E o que que eu fazia? Eu enchia desgolas comerciais aqui, cara. E isso não funciona, tá? O que que eu vou dizer pra vocês? E eu estou fazendo. Eu coloco. Vou até dar um pause aqui pra vocês entenderem. Zonas residenciais. Coloco ali, beleza. Tem aqui duas zonas residenciais. E eu pego zonas de comércio. Pego o marcador. E crio aqui, ó. 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Passo uma esquina de comércio, cara. Bem pequeno. Por que, cara? Porque se tu não fizer assim, o que que vai acontecer? Vai chegar um ponto que tu não vai ter clientes pra aquela zona comercial. E eles vão começar a reclamar que eles não têm clientes. Então, não adianta fazer uma área toda reservada pra comércio que eu sempre tive problemas com isso. Ah, eu quero criar uma área específica pra comércio e quero botar ali e tal. Cara, pode fazer sem problema. Mas quando começa o jogo, se tu confizer e separar muito, tu vai ter problemas. Eu te garanto que vocês vão ter problemas. Então, coloca algumas zonas comerciais dentro dos bairros que vocês estão criando. Isso facilita muito, tá bom, pessoal? O que mais que eu posso trazer pra vocês aí é a parte de sistema de saúde. A parte de clínicas que vocês precisam utilizar. A parte de assistência funerária também aqui. A gente precisa ter. E assim, ó, o que que eu costumo fazer? Eu costumo colocar eles numa posição que eles consigam chegar muito fácil aos bairros. Por quê? Porque quando alguém precisar de ambulância, a ambulância precisa sair daqui da clínica e chegar até o bairro. Se eu boto a clínica, vamos lá, aqui, cara. Vamos lá, vamos lá, olha só. Botei a clínica aqui. O que que vai acontecer? Precisa sair daqui da ambulância, passar por toda essa via até aqui, entrar dentro, pra depois levar de volta lá pra clínica. Velho, isso é muito tempo. Demora muito. Trânsito, cara, é só problema. Então, o que que eu aconselho? Bote próximo. Crie um espaço de fácil acesso, principalmente pra escolas. Clínicas, polícia, bombeiro. E deixa ali de uma forma fácil. Que vocês vão ver que vai melhorar muito a sua gameplay. Tá bom? E, pessoal, outra parte também que eu acho bem importante e que tá muito latente é a parte de serviços, cara. O pessoal enche muito o saco de telecomunicação. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de botar torre de telecomunicação, cara, bota, porque isso vai parar todas as reclamações que acabam acontecendo aqui no Shipper, que seria o Twitter, né? Vamos dizer assim, reclamando de, ah, eu tenho um serviço ruim de internet e não sei o quê. E, cara, é muito bom tu acompanhar tudo que tá acontecendo no Shipper ou Twitter, sei lá, cara, como é que vocês querem chamar. Olha aqui, ó. A cidade tem a melhor conexão de internet de todas. Dá pra baixar tudo que você quiser. Eu mal coloquei a porcaria da torre ali, tá, velho? Aqui o pessoal tá falando de educação. O Bernardo Felps. O Bernardo Felps. Cara, é só o Bernardo Felps que fala nessa porcaria aqui. Mas, assim, ó, vocês vão ver que os nomes são, é uma mistura de brasileiro com americano, tá? Então, os nomes são bem engraçados e fiquem de olho aqui porque isso aqui vai ter bastante dicas de como vocês conduzem a cidade de vocês, tá? Então, assim, tudo que aparecer aqui, prestem bastante atenção que vão ser dicas pra vocês aplicarem na cidade e vocês vão ter um resultado muito bom, tá? Pessoal, acho que essas aqui são as principais dicas. Eu acho que agora é só jogar, se divertir, aproveitar. É um jogo muito pesado, mas eu gosto bastante dele. Tô me divertindo muito com esse dois. Tá bem melhor que o um. Espero que essas dicas ajudem vocês de alguma forma. Se vocês acham que eu posso trazer mais dicas aí, deixem nos comentários o que vocês precisam aí saber de informação, dica, o que eu costumo fazer. Deixem aí que eu respondo todos os comentários, tá bom? Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se quiserem mais vídeos desse tipo, deixem ali nos comentários pedindo que eu trago na sequência aqui, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. De coração, um forte abraço pra vocês. Confiam em Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí